O Windows 10 possui uma nova função chamada de Central de Ações. A Central de Ações é uma barra lateral que pode ser aberta ao clicar neste ícone ao lado do relógio. Por ela, você consegue ver notificações de aplicativos e do sistema, assim como a barra de notificações de um smartphone. Aqui, você pode clicar no X para limpar a notificação ou clicar nela para abrir o aplicativo. Para limpar todas as notificações, você pode clicar em Limpar Tudo acima. Além das notificações, há também botões para executar diversas ações. Por exemplo, clicando em Modo Tablet, você pode ativar o Windows para funcionar como um tablet, o que é melhor para telas touch e só funciona se nenhum monitor externo estiver conectado. Além do Modo Tablet, você pode conectar-se rapidamente a dispositivos de áudio ou vídeo Bluetooth, acessar todas as configurações e muito mais. Clicando em Recolher, você pode diminuir essa barra de ações para mostrar mais notificações. Há diversas outras funções úteis, como controlar o brilho da tela, ativar o modo avião, ativar o GPS, ativar o modo noturno, Wi-Fi e mais. Use a Central de Ações como um atalho e para se manter atualizado com seus aplicativos. Para mais dicas e guias sobre sua ativa ebook Samsung com Windows 10, continue acompanhando nossos vídeos. Até mais!